Música Oferecimento de Itália Supermercado, onde a nossa família tem o prazer de atender a sua. O dia 18 de fevereiro de 2023 ficou marcado na história do carnaval em Itaiubeiras, a APAT. A Associação dos Barraqueiros de Itaiubeiras promoveu uma bela festa no parque de eventos, reunindo ótima estrutura, muita organização e alegria contagiante. Música O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Itaiubeiras, por meio da Secretaria de Cultura e com o patrocínio de várias empresas da cidade. Destaque também para a impecável segurança do evento. Feito pela honrosa Polícia Militar e por empresa particular, os barraqueiros de Itaiubeiras, pensando em todos os detalhes para proporcionar aos foliões toda a estrutura necessária para esbanjar alegria, descontração e muita agitação. A noite começou com o show da banda O Fluxo. O que fazer? Por o pé, rapaz, eu vou salvar, eu atrasar. Ah, eu não sei mais pra onde correr, já fui despejado quando eu vou tocar. Agora eu vou começar com ela, sei que ela vai viver. Agora eu vou saber a verdade, se a gente tem o seu amor, vou começar a dimensão. Logo após, a banda Viola 7-4 embalou a galera com um ritmo contagiante. Eu não peço, eu gosto da gata, eu me enganar, a vida é a muda. Mas eu vou ter um dado em casa, canta, vai, apenas canta! Oh, marinho, olha a água na recuada. Oh, marinho, olha a água na recuada. Oh, marinho, olha a água na recuada. Já na madrugada, a banda Pisa Docha da Bahia não deixou ninguém parado e agitou o grande público. E para encerrar a grande festa, o embalo ficou por conta do DJ Márcio Tibiron. O Carnaval 2023 em Itaiobeiras foi marcado pela organização, pelas atrações, segurança impecável e ambiente aconchegante. Tudo isso graças aos esforços dos barraqueiros e as grandes parcerias, provando que Itaiobeiras tem potencial para a festa popular. Carnaval 2023 em Itaiobeiras, uma cidade, uma festa, uma paixão.